Olá, agora há pouco o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, detalhou o encaminhamento de medidas da reforma tributária. Nós vamos conversar ao vivo com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações. Carandina. Olá, Jaime, muito boa tarde a você e a todos. Bem, essas medidas são um conjunto de quatro medidas que devem ser enviadas ao Congresso Nacional ainda hoje ou no máximo amanhã. O primeiro tema trata de um auxílio aos estados e municípios que têm dívidas com a União. Os estados e municípios receberiam um prazo maior para o pagamento dessas dívidas e, em contrapartida, devem adotar medidas para controle de gastos. O segundo ponto desse conjunto de medidas é a criação de mecanismos para controle de despesas da União. O terceiro ponto trata da criação de um regime especial de contingenciamento. O contingenciamento é quando o governo decide não gastar um dinheiro que estava previsto para aplicação em um determinado ponto. Por esse regime especial, o governo poderia preservar despesas em pontos essenciais, como, por exemplo, investimento em obras que estão em fase final de execução, caso da Ferrovia Norte-Sul, foi o exemplo citado pelo ministro, ou ainda despesas com saúde, segurança e educação. O quarto ponto trata de regimes de operações para o Banco Central, que ficaria autorizado a uma nova modalidade para redução de liquidez no mercado. Essas medidas vão fazer parte de um projeto de lei complementar que deve ser enviado ao Congresso Nacional ainda hoje ou, no máximo, amanhã de manhã. Jaime. Obrigado, Carandina, pelas informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.